Senhoras e senhores, bem-vindos ao Mani... Só rir que tá bom, mano. Não inventa não. Show. Vamo lá. Vamo com o meu time do coração. Boston Celtics. Sempre joguei com os Celtas. O cachorro latino aí tá de sacanagem, mano. Olha lá, é o triângulo. O quadrado, ele bloqueia. Ele dá o bloc. É, grandes coisas isso aí, meu pão. Vocês tinham, né, da parada? É, então toma aí essa. Desculpa, mano. Engasgadinho. Engasgou, meu amigo. Engasgou, engasgou. Eu lembro que tem que fazer pra estourar as paradas, mano. É, então. Tipo assim? Não, não, não. Pra estourar é o seguinte, ó. Segura, tá ligado? E vai fazer um olhar. E você chega aqui, ó. Não, eu lembro que tinha uma parada pra... Uma barra que você... Então, essa barra aqui em cima, tá vendo? Ah, mas criou turbo, né? É, não tava perto. Então, tipo, se você vai... Quanto maior a barra que tiver pronta aqui, ó. Você chega com o ZLR, ó. Certo, da hora, da hora. Segura, aí vai enchendo, tá ligado? Aí você pode usar isso tanto pra você dar as manobras aí, tá ligado? Ah! Ele não é. Sextinha, mano. O cara é... É, então. O meu também aqui, ó. Se liguei. Eu só tô me perdendo na parte do... Uhul! Essa foi linda! Que maluco manja! Me perdoe, mamãe! Ah! Show! Uhul! Puta, pior que esse não é o cestinha. Ai! Foi boa! Uhul! Tem como você ver o replay aí, se você apertar o ZLR aí. Mas como eu tava falando, jogar esse jogo sem replay, ó. Sem som é igual, né? Sem som é da hora. Porque o hip hop é o que dá a parada, tá ligado? Dá a parada. Ai, que vacilo, mano! Pô, mano. Isso tá de sacanagem, né? Ó, você errou. Ah, o Grandão vai tentar sentar. Aí, ó. Aí você vê o replay. Você viu? Bateu nas costas. Você aperta o triângulo, ele vai replay. Da hora. Show! Ô, moleque! Nossa, que tapão que ele ia dar agora. Não, meu bom. É você. Não, meu bom. Não é você, não. É você. É você, meu bom. Porque aqui você é garantido. Nossa, velho. Show! Alô, Alex? Estamos a... Vai me enterrar na areia? Não, não. Boa, tô lá. Cadê os mano, velho? Ah, meu bom. Tô aqui, tô ali. Tô ali, tô aqui. Tô aqui, tô ali. Nossa. Errou! Os caras tudo pulando aqui, ó. Menos desesperados. Não! Errou! 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 Nossa, ele enganou. Nossa senhora! Tá, tá descontado aqui, maluco. Show! Essa foi de... Nas antigas. Essa foi top. Já é sensação, hein? Já é sensação. Toma aí, ó. Nossa, linda! Ele tá procurando. Você viu? Tá caçando aqui, meu parceiro. Tá caçando aqui aí. Tá, vamo lá. Tinha nem como. Aí, ganha aqui no... Ganha aqui no perder, hein? Nossa, mano. Esse cara seu aí... É o melhor. Esse maninho, ele é muito bom nessa ponta. Tenta na outra ponta pra ver se ele é. Aham, vou tentar. Que nem o... Pode deixar. Aí, ó. Fiz com o cover agora, né? Show! É que você tem que ver essa fita de uma bolinha vermelha, ó. Tá ligado? Aham. Você vê a bolinha vermelha, ó. Você tá amarelinha aí, tá? Nossa. Errou. Ah, quase. Tem nem como, né? Aqui, meu parceiro. Aqui não é manja, parceiro. Aqui não é manja das paradas. Tô ali, tô aqui. Tô ali, tô aqui. Eita, derrubou meu maluco ali, velho. Foi um jogo de corpo. Esperou contato. Contato veio. Ah! Ixi, meu parceiro. Você não deixa eu fazer agora, não. O que eu fizer agora eu fudei pra você, meu parceiro. Uuuuuh. Ai, caralho. Vai pra dois, mano. Olha lá, ganha por dois. Olha lá. Você vai ter que fazer duas vezes aí. Errei. Nossa. Que linda. Ganha por dois. Ixi, agora eu fudei vou fazer. Pega, 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 pega. Pega com o rabo. Yeah! Agora eu não posso deixar você fazer não, mano. Se eu deixar você fazer, acabou. Noooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Essa parecia enterrada. Toma aí, meu parceiro. Essa foi boa. Boa. Top, top, top. Show.